Galera, isso literalmente nunca aconteceu, nunca, 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 nunca. Eu não sei se eu fico nervoso, se eu fico feliz, eu não sei. Agora é tecnicamente 5h50 da tarde, tá claro ainda, dá pra vocês verem nitidamente que ainda tá de dia. E eu recebi uma mensagem do Anônimo, olha isso. Abra o portão para mim agora, eu iria pegar vocês. Mano, eu acho que eu vou entrar, porque fica batendo o vento aqui e eu já explico pra vocês o que aconteceu. Tô gravando rápido, porque o Anônimo acabou de mandar uma mensagem, sendo que é de dia, falando pra eu abrir o portão pra ele, que ele não ia pegar ninguém aqui em casa. E tipo, tem um pessoal aqui, tá o Natan, tá o Bosquim, tá a Maria, tem muita gente em casa. Basicamente, a gente falou pra eu ir lá abrir o portão, que não ia pegar a gente. Mano, eu tô muito em choque. Hoje é domingo, e aí não tem o Carlinhos, não tá ninguém aqui em casa pra me gravar, entendeu? É véspera de feriado, domingo, 5h53 da tarde. Fica acordado, tá? Só fica acordado, só isso. Só isso que eu tô te falando. É sério, acorda, acorda, confia. Fica só acordado, só isso. Tá, as meninas estão aqui também, eu só não sei aonde que elas estão, mano. Porque elas não estão pela casa. Eu não sei, mano, eu posso te falar. Eu tô bem mais tranquilo por ser de dia, e ele falou que não vai pegar ninguém. Não vai pegar? Não. Mano, mesmo ele falando que não vai pegar, eu ainda tenho medo, juro. Ainda prefiro ficar de longe. Tá bom, tô quieto. Mano, é pior que eu tenho medo. É pra eu pegar esse papel da sua mão? Mano, ele tá com os papéis na mão, juro. Iguinho. Iguinho. Acorda, 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 é o anônimo. Acorda, só acorda. Acorda, acorda, acorda. Ele falou que não vai pegar, mas eu não sei. Só acorda, acorda, só fica acordado. Não mosca, não mosca. Puxa. Puxa. O que foi? Senta aí, sai daí, sai daí, sai daí. Senta aí. Ele falou que não vai pegar, mas só fica ligeiro, só fica ligeiro. Mano, Iguinho, tá mostrando, acabou de acordar. Só fica suave, só fica suave, relaxa. Iguinho, vê se ele vai deixar alguma dica em algum lugar, sei lá. Cadê as meninas? Não sei. Só fica ligeiro, só fica ligeiro, não mosca. As meninas. Maria! A Maria tá lá? Maria! Ele falou que não vai pegar. Pega o papel, ele tá com três papéis na mão. Só pega o papel. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá vocês três. Mano, me deu um papel. Iguinho, abre esse papel aí. Vai ver no que tem. Só vai abrindo, só vai abrindo. Só vai abrindo, abre, 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 abre. Cadê? Gente, vem pra cá. Pari, ele falou que não vai pegar. Vem, 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 pode vir, pode vir. Entra, 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 entra. Pega esse papel, pega esse papel, pega esse papel. Só entra, só entra, vem pra casa, vem pra casa. Entra, entra, entra. Ele jogou três papéis. Calma, calma, vamos ver onde cada vez. O que é isso? Tudo vai mudar. Tá, o que que tá escrito no seu? Depois. Chegar de ser bonzinho. Chega de ser bonzinho. O que é isso? O da Mari... Tá, vem atrás, vê se tem alguma coisa atrás. Tudo vai mudar. Chega de ser bonzinho. Tá. Ele me mandou mensagem falando que eu abri... Mari, é Didia. O anônimo nunca apareceu, Didia. Não faz nem sentido. Eu achei que era uma brincadeira. Mano, vocês não devem estar entendendo nada. Ó, é um jogo que tem aqui no canal. É só isso. Ele não pode pegar vocês. Só isso. Caso ele venha atrás de vocês, que a gente comece a correr, vocês só corram. Só isso. Você tá correndo dele? Só foge, só foge. É um jogo. Então, se você não for pega, você tá participando do jogo, eles podem ganhar um prêmio no final quando a gente descobrir quem ele é. Aí, tipo, é um prêmio em dinheiro. Caso ele te pegue, você sai do jogo na hora e nunca mais participa. Então, tipo assim, é indiferente, mas participar vale a pena. Não pode se trancar em lugar nenhum. Tem prêmio? Tem um prêmio. Então, vale mais a pena participar, entendeu? Iguinho, fica... Iguinho tá morto de sono. Só fica olhando aí, caso ele venha. Só isso. É o Turi. O Turi tá aqui. Tá lá em cima, dormindo. Turi, desce! Turi! Desce! Mano, imagina demais. Cadê você? Vem logo, vem logo, vem logo. Só de rir. Vem logo, vem logo, vem logo. Tá, tá, é de dia. Eu sei, eu sei. Também não tô entendendo. Relaxa. Vem cá. Ó, eu não tô entendendo isso aqui. Olha aqui. Ó, ele colocou um Chega de ser bonzinho. Beleza. E ele colocou um Tudo vai mudar. Então, chega de ser bonzinho, ué, tudo vai mudar, vai piorar as coisas. Só não sei como vai piorar e o que vai piorar. Mas o que é esse desenho? E tem um desenho aqui. Será que isso aqui é uma árvore? Gente, isso aqui é piscina, não é? Pula, pula. Pula, pula. E aqui é uma árvore. Sei lá, pista de skate? Meu, parece uma rua. Tá vendo? Tipo, rua. Mas aqui pode ser uma praça também, porque aqui não tem árvore. Não, tem sim. Mano, mas tipo assim, piscina e árvore. Será que é isso? Tipo, piscina... Ah, tem uma árvore bem grande. Mas tem muitas árvores, mano, não faz nem sentido. Quer olhar? Gente, o que você acha? Eu não acho nada, eu não sei o que tá acontecendo. Eu também tô muito perdido. Mano, ele começou um dia agora, mano, podia piorar. Calma, calma, calma. Mano, ele falou Tudo vai mudar. Então é isso. Tudo vai mudar, pode mudar muita coisa. Eu só não sei se a gente vai ali naquelas árvores, entendeu? Olha, pra ver se tem alguma coisa. Vamos lá. Mano, ôiguinho, vai pensando aí o que pode ser essa coisa, que eu também não faço ideia. Vai, mas olha rápido, confia. Vai de boa, vai de boa, vai de boa. Mano, aqui não tem nada, 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 nada. Cuitura, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí. Ele entrou aí. Sério? Aham. Ah, mano. Ele entrou aí. Mano, vamos ficar aqui não, vamos ficar aqui não. Volta, 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 volta. Não faz sentido nenhum, 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 nenhum. Gente, se fosse ser ali piscina, ele ia colocar... Ô, e ele já veio ali na porta do banheiro onde a gente estava? Você tá vendo, tô vendo. Você tá vendo a cabeça dele? Olha lá, Turi, na porta do banheiro. Ai, tô olhando pra cá. Socorro. Calma, calma, vai estar tudo certo. Ele tá fechando a porta. Mano, a gente só precisa entender isso aqui, ó. O mais rápido possível. Tá, mano, não é uma piscina isso. Ou é a piscina, ou é a pula-pula. Então, mas tem dois, tá vendo que tem dois, ó? Tem dois ciclos. Nem ouvi, barulho. E isso aqui, eu tô achando que é rua. Será que é o trampolim aí passando aqui e alguma praça que tem aqui perto? Sei lá. Vocês ouviram? Ô, é esse caminhãozinho aqui, ó. Esse caminhão aqui atrás. Ó. Então, do trampolim pra árvore. Isso aqui é reto, né? Então, e por que tem duas ruas? Tá vendo? Ai, eu já não sei. Mano, eu nem escutei. Mano, eu literalmente não sei. Mano, eu vou ir lá. Fica aí, vocês. Fica aí. É melhor ficar o meu? Mano, fica aí. Eu não entendi. Não vai valer a pena a gente ficar se matando aí. Mano, ele saiu em outro lugar, do nada. Aonde que ele apareceu? Mano, eu tô vendo a cara dele. Ele tá no estúdio. A gente vai precisar de mais dicas. A gente não entendeu o desenho. Mano, ele fechou. A gente não entendeu o desenho. Gente, só dá pra ver aí. Olha ele lá. Tá vendo? Ai! Sobe! Socorre! Socorre! Corre, corre! Só sobe! 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 Alguém foi embaixo? Alguém foi embaixo? Oh, oh! Subiu geral! Ali! Alguém foi embaixo! Cadê? A MINT spor na porta! Fecha, fecha, fecha! Segura! Vai, velho! Vai, Tune! Vai! Isso, segura! Segura, segura! Segura, segura! Senta na porta, senta! Senta na porta, senta na porta! Senta, senta! Cadê as meninas? Então no seu quarto. Será que elas se trancaram? Fala tem chave, pelo menos. Segura, segura, segura. Centra os três, centra os três assim de costas, vai. Isso, vai. Isso, força, força. Isso, fica assim, fica assim. Mano, a gente vai precisar de uma dica, eu não tô entendendo nada daquele desenho. Os papéis ficam lá embaixo? Ficou tudo lá embaixo. Acho que ele foi embora. O que se ele pegar os papéis? Acho que eles tão forçando a porta das meninas. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Calma, 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 calma. Eu não sei o que a gente faz. Eu não sei o que a gente faz.